Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Hoje estou aqui com a Klaue, como vocês podem ver. Vão seguir o canal da Klaue também, que elas também estão a fazer Vlogmas. Vocês estão a fazer Vlogmas também? Sim, estamos a fazer mais uma mistura. Portanto, vão lá e sigam-me também. Entretanto, já fomos à Primark, fizemos uns pequeninos tragos. Sim, a Rochinha teve-me aqui a ensinar quais são as festanas melhores. É verdade. Mostra lá quais são as festanas, Klaue. Vamos dar as festanas para o cinema. São as que eu estou a usar hoje. Quais é que são? Estas aqui, chamam-se Flutter, se não tiver engano. São ótimas. São as minhas festanas da vida. E como a Klaue é assim, manoso, vai colocar a festana. Ela chegou-se ao pé de mim e mostrou-me dois pares, tipo, super difíceis de aplicar. E eu assim, Klaue, eu vou-te mostrar umas melhores. Vais-me agradecer depois. E foi o caso. Portanto, yeah. Entretanto, já fomos produtivas. A Klaue também já comprou um presente que precisava de comprar. E vamos agora dar uma voltinha na Stradivarius e na Bershka. E depois também vamos almoçar por aqui. Porque eu quero muito comprar um casaco mais quentinho agora para o inverno. E este ano ainda não comprou nenhum casaco. E acho que estou na posição de comprar um senhor casaco para combinar com este cabelo. Eu já tinha dado um olhinho no site da Stradivarius e este casaco foi o que eu mais gostei. E a Klaue tem um igual. Pensei só, acreditei só. Porque eu quero um casaco assim mais grossinho, estão a ver? Mais quentinho. Que tivesse assim um corte de blazer um bocadinho mais estruturado. Mas que fosse clarinho. Porque eu já tenho isto lá em casa, não é? Estes são fixos porque são quentes mas não são muito grossos. Consegues pôr a camisola de manga mais grossa. Olha, fica bem porque não é aquele grossalhão. Yeah. Era exatamente isto que eu queria agora para o inverno. Bem, entretanto já fomos a Stradivarius e como vocês podem ver, já houveram estragos. Sim. Mas nós fomos apanhadas na Stradivarius a gravar e nós não podemos gravar em loja, como vocês sabem. Portanto, tivemos que pôr a câmerazinha de lado, mas eu depois mostro-vos o que é que comprei. Também fomos à Beska, a Klaue conseguiu sacar da câmera. Eu fiquei um bocadinho intimidada porque estava a experimentar uma coisa e porque também já tinha sido chamada a atenção. Então eu pensei, não me apetece se eu chamar outra vez a atenção. A Rocha já passou assim por parte para apanhar, eu ainda não vou arriscar. Mas lembras-te eu de ter dito, assim, eu sou sempre apanhada nestas coisas nos vlogs, por exemplo, eu fico bem tímida. Sim, sim. Estou igual. Comigo acontece-me sempre, eu fico super tímida porque sou sempre apanhada. E eu falo super alto nas lojas a fazer vlogs e eu nunca fui apanhada porque eu tenho mais short de resumir, é o que eu tenho a dizer. E agora vamos almoçar, ainda não sabemos onde é que vamos almoçar. Apetece alguma coisa, Klaue? Não, só não apetece isto que já peguei e não gostei. Ah, ok. Italian Republic, desculpem, mas a qual não gostou de vocês? Não, não gostei. Acabámos por vir mesmo para o espaço do Pitas Farma porque a maioria dos restaurantes tem estes espaçozinhos e como nós vimos as duas comer a mesma coisa, pedimos arriscar, pedimos a mesma coisa, que nós somos, ó, super originais no que toca a pedir comida. Sim, eu faço com a mesma coisa na Rafa Mano. Portanto, é igual, muito diferentes nós. É incrível como somos, somos diferentes. E pronto, agora estamos à espera da comidinha e está tudo desejoso, está tudo cheio de fome. E uma excelente ideia, Klaue, adorei. Estou agora então a sair do fórum, finalmente, são duas da tarde e eu vou, agora até com a Rita, vou ajudá-la em algumas coisas, mas antes disso vou então por gasolina e entretanto depois vou logo diretamente para Lisboa para não ter que ir a casa, para ver se vamos já a este evento louquiche, o que eu estou desejosa de ir. Sério, eu estou muito enismada. Eu não sei se cheguei-vos a dizer no início do vlog, mas hoje vamos ter o evento de Jeffree Star e eu sou super fã dele. Portanto, obviamente que eu não vou poder perder. E entretanto, como a Rita também vai ao evento, vamos às duas e ela precisava de mim para umas coisinhas porque este mês de Dezembro, vocês não têm a ver noção pessoal, portanto este mês é claramente aquele mês em que nós mais nos ajudamos umas às outras e é natural que tenhamos mais esse cuidado porque todas nós estamos cheias de trabalho e todas nós temos imensa coisa para fazer e portanto eu vim agora aqui ajudar a Cláudia com algumas coisas, entretanto vou também ter com a Rita para ajudar e essencialmente é isso, mais do que ninguém elas compreendem a 100%, pessoas que trabalham no nosso meio percebem o quanto nós precisamos de ser ajudadas e às vezes é difícil fazer tudo sozinha. Entretanto, fiz várias compras que eu até vou partilhar com vocês, até vai ser giro porque assim, põe a Rita a reagir às minhas compras, acho que ela vai se rir um pouco de mim e eu hoje estou assim com o cabelito, é o segundo dia de cabelo curto e sou sincera, hoje estou-me a sentir, sei lá, estou-me a sentir menos feminina, sabem? É a primeira vez que me estou a sentir assim porque ou estou muito casual ou não me estou a sentir assim tanto como tenho-me sentido nos últimos dias, penso também estes brincos são super fininhos então parece que fico muito nua aqui em cima, eu gosto muito de usar assim brincos maiores e estou com essa sensação, sabem? Também faz parte deste processo de mudar de cabelo e é isso, vou então avançar para não me atrasar e siga-me bem. Bem, já cheguei à casa da Ritinha, como vocês podem ver e, entretanto, eu já preparei a amiga Já estou preparada para reagir, não é? Já está aqui no cadeirão da opinião e sintam que... O cadeirão da opinião Adorei! Olha, dava um vídeo fixe Cadeirão da opinião Uma rúbrica nova da Rita Gostei Goste, goste disso E a amiga chega à casa da amiga e o que é que está? Inês Rochinha a dá na TV Isto sim É genuíno, eu estava a leitar aqui no meu vídeo Eu pensei, ela vem cá até, mas ainda falta um bocadinho que eu achava que me lembravas um bocadinho mais Mas já agora vou pôr o vídeo em dia E já agora vamos apreciar esta sala, não é? Ainda não está completa Mas já deve estar quando vocês virem o vídeo Portanto, depois vão lá ver Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem ver Porque está a coisa mais linda do mundo Óbvio que Inês Rochinha também adiciona aqui um glamour Pois claro, sempre Vou deixar então aquilo que eu acho que tu vai estar menos à espera para o fim Ok E vamos fazer uma cena de 0 a 10, pode ser? Ok Ok Que eu acho que fica muito, muito lindinho no meu cabelo Que são estas argolas A Niki está curiosíssima Eu olharia para isto e pensaria Ya, não Não Eu estou a pensar em tudo Mas imaginas Inês Rochinha com os brincos? Eu estou completamente a ver-te com estes brincos É aquela coisa, se eu visse eu diria que não Mas tu pões-me isto na mão e dizes Fui, tu compraste o preço Sim, claro que ela comprou Faz sentido Agora, next item Lembras-te eu de ter dito que queria comprar um casaco? Então, cobra Não Não, não é esse Não é esse Era tipo um casaco comprido, bonitão Vê só Ai que giro Não é lindão? Ai, é super macio E tem ar de ser mesmo bué quentinho Ai, tu te estão a ver a despedir pessoas com este vestido Sim, tipo Espera, para, meu Deus Olha, eu vou vestir só para tu vês Vê volta, vá cá Vou fazer aqui um Vamos fazer aqui um pequeno runway Uma diferença na qualidade Tivemos um upgrade Porque a minha câmera morreu Mas pronto, estou na casa de youtuber Portanto, isto está só para ouvir Mas pronto Este é o jacket de Inês Rochinha Estou a sentir imenso Não é lindão? Eles pararam de gravar Ah, eles vão me deixar não gravar na estrada Ah, sério? É que chatos Dizeram assim Desculpe, está a gravar Sim, sou youtuber Mas tipo com aquela cara O mesmo tipo de género Sim Sim, sou Inês Rochinha Sim E depois, assim Depois não pode Ah, desculpe Nossa, diva Eu por acaso nunca me sento bem essa cena Mas pronto De 0 a 10 em mil O que achas? Adoro Principalmente com o cabelo assim Eu vou dizer Não fica um busto Não parece que vou É que parece Vais desculpe pessoas É isso que eu sinto Sim, eu Sim, eu A mãe Vais desculpe pessoas Assim ninguém diz que eu sou youtuber Estou a sentir imenso Não, agora cada vez que eu estou a olhar mais para ele Não é? Estou a gostar Eu estou a gostar imenso que ela está a olhar ali para o espelho Eu estou assim a fazer o quê? É tipo o sítio ideal para isto mesmo Pá, eu vou dizer que é um Eu vou dizer que é um 9 Uhuuu Só não é um 10 porque falta ali a ponta de roxinha Isso é quando eu meter a argola Exatamente, é o kit todo Próxima compra é um básico E eu tenho uma camisola Igualzinha Mas decidi comprar em preto Pois tens Ah, eu adoro ver-te com esta Eu adoro esta camisola É qualquer coisa Eu por acaso não adoro Só pelo simples facto que isto me dá um peitaço gigantesco Ah, mas a amiga adora porque dá aqui um 1 Pois não, é porque como é aqui mais reduzido, vamos dizer assim, não quero ouvir as suscetibilidades, não é? Não há problema nenhum e até fica super giro porque dá um uso maior E há maior Esquece, parece que temos... Eu quando utilizo a minha beija eu sinto que ficou um peitaço gigante É muito giro, como é um básico que serve funções futuras, eu vou-lhe dar um 10 Uhul, Nikitos, um 10 Nikitos E isto complementa super bem as outras coisas e fica de super bem Eu adoro a camisola Eu adoro essa camisola Acho que fica muito giro Eu adoro Tanto que eu não sou grande fã daquelas golas super altas, aquelas que dão a dobrinha Eu sinto que ficou um duplo queijo, não gosto, nunca gostei, nunca há de ser Dinas Rochinha Vamos dizer que é só o básico Yes E eu queria muito uns ténis brancos mas que me dessem altura porque eu sou baixinha, sou 1,55 E eu experimentei esses ténis Eu assaltaram este ténis Não, esquece, eu senti-me Você faz lembrar os búfalos Eu usava tanto búfalos quando era miúda Eu fui assaltada quando estava a usar uns búfalos Não sei como é que eu não reenchi, não é? Como é que não sacaste o búfalo e bateu? Exatamente, mas não, não fiz nada com os meus búfalos, não puse em ordem Mas espera, eu vou ter que calçar, eu vou ter que calçar para tu veres Ok A idade está, ai eu gosto imenso deles, para Amiga, você vai levar os 39 euros Eu gosto imenso, é porque eu tenho mesmo problema, eu sinto-me super baixinha com ténis Tipo, eu quero uns, percebes? Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer 10 Uhul Eu vou dizer 10 Eu vou dizer 10 Porque eu gosto, tipo, eu quero para mim Mas eles não são o máximo São Diz-me que não são o máximo É que eles são mesmo muito giro Eles são giros O design do ténis em si é giro É o meio E estou a adiar-me ao mesmo tempo por estar a dizer que é meio, mas é meio mesmo Não vou mentir Acontece, é assim, a vida é surpreendente É aquilo que eu mais gosto nos ténis, é ténis com um pouco de salto A vida é surpreendente É tudo o que eu sinto Fazendo aqui o Outfit of the day diretamente Olha, desde que eu estava a fazer esse espelho eu pensei Eu quero um espelho para fazer a Outfit of the day Olha, que fica ali então aqui com esta paria de outra cor Entretanto estou a destruir coisas cá em casa Se não faz mal, mas também não fica Mas vejam só Se não fica tão fofo Adoro Temos Outfit já Está feito Segundo Outfit Porque why not? Está tudo no paraíso Oh meu Deus O Excitement é real Dime Que coisa mais boa de sempre Para mim os meus produtos assim que estou mais cuidada para experimentar Porque eu nunca experimentei nada de Jeffree Star São os batons E os iluminadores, obviamente, podem só esta coisa mais linda de sempre Aqui está os Bullet Depois temos aqui o Liquid Frost Só para vocês verem Olhem só Aqui temos a Thirsty Que é linda, sempre com tons mais vives Penso que esta foi uma das coleções de verão, viu? E depois temos aqui a Androgyny Que é uma das mais conhecidas Com tons um bocadinho mais nele Oh meu Deus, vira! Oh meu Deus Já logo Aquele reflexo Sim Adoramos Adorando Já saímos do evento Temos aqui uns goodie bags maravilhosos Fiz também a minha sombra Linda e incrível lá Assim bem dramática, bem nas roxinhas E estamos a adorar a fantasia Nós amamos O interessante da Rita está aqui a situar o nosso Uber Para irmos para casa E é isso Oh! É isso! Certeza que vai haver vídeo testando maquilhagem no canal de Rita Serrano Mesmo, em sério, podem esperar Pessoal, acabei de reparar que não terminei este vlog Como vocês podem ver isto é um dia diferente Aliás, é o dia que eu estou a editar Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vlog Tenham conhecido as novidades de Jeffree Star E se tenham rido e divertido com as reações da Ritinha E não se esqueçam que amanhã Temos mais um vlog a seguir no canal Portanto, subscrevam se ainda não fizeram E é claro, ativem as notificações Para não perderem nenhum vídeo aqui no canal Um grande beijinho E até amanhã Tchau